Oi galera que me acompanha neste canal, tudo bom com vocês? Pra você que tá aí há mais tempo, ou pra você que chegou agora há pouco aqui no canal, me acompanha há pouco tempo, ou não me acompanha no Instagram, não sabe que há uns meses atrás eu resolvi, deu a louca de pintar o cabelo de azul, de fazer umas mechas azuis, os fiz. Fui um profissional bom, escolhi uma foto, vou deixar aqui pra vocês a minha inspiração, vou deixar aqui pra vocês verem, eu queria pintar o azul mais espuro, não queria ele muito clarinho, até porque combinaria mais com a minha raiz, que é preta, e fiz as mechas um profissional super bom, ficou exatamente como eu queria. Porém, eu fiquei três meses só com o cabelo, com as mechas azuis, e é por isso que eu vim aqui contar pra vocês a minha experiência de ter cabelo colorido. Eu, assim, nesses três meses que eu fiquei com ele tingido, né, de azul, eu tive a impressão que eu fiquei um ano com o cabelo azul, de tanto trabalho que dá, gente, dá muito trabalho ter cabelo colorido. Quando eu fui com a ideia de tonalizar o cabelo, de descolorir, pintar ele de azul, eu sabia que ia me dar trabalho, assim, no hidratar, de cuidar, porque eu ia descolorir o cabelo, né, então, pra qualquer descoloração, pra fazer no cabelo, tem que ter um cuidado pós-descoloração. E eu sabia que ele ia desbotar com facilidade, mas eu não imaginei que era tanto. Eu achei que eu ia tonalizar ele a cada um mês, a cada uns 25 dias, uma coisa assim, mas não. Pra ficar dessa cor aqui, vou colocar uma foto aí pra vocês, que era a cor que eu mais gostava dele, pra ficar nesse tom, eu tinha que tonalizar meu cabelo a cada 10 dias, lavando ele, olha, gente, que eu não lavava ele todo dia, eu tonalizei aí no mês de maio, maio pra junho, finalzinho de maio, inverno aqui, frio, então meu cabelo não ficava tão oleoso, eu conseguia lavar meu cabelo, vamos dizer, na segunda-feira, ficar na terça e quarta sem lavar, e lavar na quinta. Isso, fazendo assim, em 10 dias eu tinha que tonalizar pra ficar nessa cor, porque senão ele ia ficando um azul bem clarinho, do azul ia ficando meio verde, e do verde já ficava, tipo, com esse tom que tá aqui, ó, nessa cor de buro quando foge, porque não é loiro, é amarelo, é essa cor aqui. Então, a ideia de você pintar é muito legal, eu achei que eu ia ficar assim meio, como é que eu posso dizer pra vocês, me estranhar um pouco, mas não estranhei, adorei, muita gente olha na rua, é incrível como as pessoas olham, as pessoas elogiam, recebi mais elogios do que imaginei que ia receber, porque eu achei que de início o pessoal ia achar estranho, porque eu moro numa cidade super pequena, se eu morasse numa cidade grande, o pessoal é bem habituado, né, a ver pessoas assim com cabelo diferente, mas a minha cidade não tem nem 70 mil habitantes, então você sai na água e todo mundo te olha. E o meu marido tem a barba bem comprida. A moça com o cabelo azul, o marido com a barba grande, o pessoal olhava pra caramba. Mas a experiência valeu, eu gostei, mas desisti porque dá muito trabalho essa coisa de tonalizar. Eu usei um tonalizante da Kert, eu vou deixar no box de informações o nome que eu usei, a cor e tudo. É um tonalizante muito bom, ele vem numa bisnaguinha, não precisa fazer mistura nenhuma, ele vem numa bisnaga pronta, só você aplicar no cabelo. A primeira tonalização que eu fiz, existe essa palavra tonalização? A primeira cor que eu fiz no salão foi usado um pote de 300 gramas da Kielny, um azul da Kielny, mas custava 90 reais esse pote, eu tinha que aplicar ele tudo de uma vez só pra poder cobrir todo o cabelo. Se eu fizesse isso, 90 reais a cada 10 dias estava falida, né gente? Daí encontrei essa tinta da... Tinta é nossa, tonalizante da Kert, muito boa, hidratava o cabelo, no início assim ficava uma textura esquisita, ficava meio emborrachado o cabelo no primeiro dia, por mais que enxaguasse bem, dava a impressão que o produto não saía todo, sabe? Mas o chato é porque nos primeiros dias assim, nos primeiros 2 ou 3 dias que tonaliza, não dá pra usar roupa clara, roupa branca assim, jamais, porque onde encosta o cabelo suja, a sua toalha vai ficar manchada, seu travesseiro vai ficar manchado, tudo fica manchado, porém quando você lava, quando você botar a lavar, sai. Roupa branca eu nunca fiz o teste, né gente? Quando eu tonalizava eu ficava meio direto de roupa preta, porque eu tinha medo, mas as minhas roupas de cama, que estavam azuis, conforme eu fui lavando saiu tudo, tipo, não mancha que nem tinta, sabe? Que você passa, vamos dizer, uma tinta preta e mancha. Esse da Kert, pelo menos, não sujava, não manchava, tô enrolada já, não manchou. Mas, é uma experiência muito legal, se você quiser fazer, e, por mais que tudo isso que eu tenha dito pra você, que dá trabalho, cuidar, dá trabalho de se analisar, mancha a roupa, é uma experiência bem legal, pra quem tem vontade, eu acho que vale a pena. Só já entre sabendo, já entra nessa, né, do cabelo colorido, sabendo que você vai ter bastante trabalho. Foi por isso que eu desisti, da questão de ter cabelo colorido, porque dá muito trabalho, e ocupa tempo, né, gente? Você perde tempo com isso, cada dez dias ali, naquela coisa de se analisar, se você vai em salão, você tem que ir, e também gasta, né? E, em casa, você faz, né? Mais, assim, tranquilo, você vai ali, tonaliza, enquanto espera, você pode ir fazendo outras coisas, mas, mesmo assim, você perde um tempinho, e gasta uma grana, né? É, eu vim aqui no YouTube contar que eu ia fazer, muita gente me apoiou, muita gente elogiou depois nos vídeos, e até mesmo no Instagram, que gostaram muito da cor, e, às vezes, me perguntam se eu fiz luzes, eu não fiz luzes, gente. Esses, é, mais clarinhos, que vocês veem aqui, foi o processo que foi feito de descoloração e tal, e de, um pouquinho de, de, foi tonalizado depois, né, pra pintar o azul por cima. Então, hoje, se eu fosse colocar algum colorido no meu cabelo, né, o azul, roxo, rosa, o que fosse, era só eu passar por cima que pegava aqui. Na verdade, qualquer pessoa, né, que tenha o cabelo bem loirinho, assim, descolorido, ou a cor, né, um loiro mais clarinho, um loiro platinado, ou um loiro mais douradinho, e passar uma tinta dessas, tonalizante, colorida, por cima, vai pegar tranquilamente, e depois sai. Meu cabelo demorou um bom tempo pra sair tudo, teve lugares, assim, que ficou um mês e pouco pra sair, mas eu fui deixando, conforme eu ia lavando, saía bem. Mas é isso que eu queria contar pra vocês, e minha experiência, como foi de ter o cabelo colorido. Não vou dizer que nunca mais vou ter, porque a gente não diz, né, nunca, nunca diga nunca, mas acho que não. Por hoje, eu penso que não, porque dá muito trabalho, mas a cor em si, gostava demais, acho que foi uma experiência bem legal, gostei muito, e é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, de saber como foi minha experiência do cabelo colorido, e por que parei de pintar. Se você gostou do vídeo, clica no gostei, se você gosta de vídeos, assim, de coisas de cabelo, posso trazer mais pra vocês, dicas de produtos. E eu vou deixar aqui pra vocês, um vídeo de sugestão de uma máscara que se chama Shoyo Capilar. Isso aí mesmo, vai lá ver o que que é, é uma máscara muito boa, babada. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!